Muitos pensam que Luffy nunca se interessou de forma romântica na obra, mas será? Nessa cena Luffy se apaixonou por essa garota? Veja! Por que está chorando boa Hancock? Esse é o quadro Momentos One Piece. Se gostar deixem nos comentários. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe seu joinha. Até a próxima e valeu!